Música 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 Paulinho tá abuzado, hein? Música 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 O que é isso? Olha lá, os dois vão passar de novo, eles vão passar, eles vão passar de novo, vai, vai, passa, passa, para não, para não, isso, isso, isso. Não era Paulinho do sumo não, o sumo está aqui agora, parou já.